Seis pontos, o Corinthians tem 44. Aí partiu o cruzamento, bola pra área. Marinho subiu lá pelo meio, a bola batida. Foi na trave, mas tinha jogador impedido ali do Atlético. Mas não é isso não, o jogador quando enfeita tem sempre uma coisa dramática. Ele cai seco assim porque foi falta. Olha o Atlético chegando, chegando, batendo pro... GOOOOOOOL! Cristian é do Atlético! Cristian número 8. Aos 6 minutos e 40. Neste primeiro tempo, já em menos de 7 minutos, a terceira finalização do Atlético. O Cristian recebeu, talvez nem ele mesmo acreditasse que pudesse ter aquele corredor todo ali pela frente. Vem no capricho, lançamento, bola pra área, o toque de cabeça. GOOOOOOOL! É do Corinthians! Marcos Vinícius, número 24. Ele apareceu bastante antes do gol. Abriu os braços e saiu comemorando. Tudo igual, na arena da baixada, um para o Atlético, um para o Corinthians. Lá vem cruzamento, vem bola na área do Corinthians, quem é que sobe? Quase. Quase que o Michel consegue, conseguiu a cabeçada e quase consegue o segundo gol do Atlético. Tem mais gol e é do Palmeiras de novo. Depois desse, só mais quatro jogos pra cada time nesse Campeonato Brasileiro. GOOOOOOOL! Não valeu, não valeu, não valeu. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira do Aristeu Tavares. E de forma correta. Marcando o impedimento e anulando o gol do João Leonardo. O Betão. A Jean Carlos no cruzamento, o toque de cabeça. Não tava no lance não o Marcelo, hein? Mal posicionado na jogada o Marcelo, veja só. Quando veio o cruzamento, o Denis Marques toca de cabeça. E o Marcelo, o máximo que ele gozinhou ali foi torcer. O próprio João Leonardo já partia lá pela direita, ficou pedindo falta o Denis Marques. O juiz que não houve nada. Aí o cruzamento. A bola chegou na boa. Ajeitou na perna direita o Wilson pra bater de esquerda. Ele conseguiu até o domínio na perna direita. Quando bateu de esquerda, a bola escapuliu um pouquinho, olha só. Pegou na ponta do pé. Ele perdeu o tempo do chute ali. E o mandando a marcação apertar. E apertando deu certo. Olha a chance, saiu do gol o Kleber. Olha o gol do Corinthians, pé direito, bateu, perdeu! Mais do que salvar o João Leonardo, perdeu o jogador do Corinthians. Ele chutou, o Wilson chutou em cima dele. Não tinha mais goleiro, não tinha mais ninguém. Quantos metros tem de gol ali, de ponta a ponta? Sete quanto? Sete e trinta e dois, foi o doido de ponta a ponta. Sete e trinta e dois. Sete metros e trinta e dois centímetros. Ele chutou exatamente em cima de onde estava o João Leonardo. Olha só. E não teve toque de mão, não teve nada. E esse João Leonardo que vai salvar o gol, olha. Olha como ele corre na cobertura. Perdão, me enganei. Não era o João Leonardo, era o Danilo. Vamos para o Atlético, vamos para o Corinthians. Primeiros movimentos no segundo tempo. Aí o cruzamento, bola para a área. É, mais um calção branco ali no Atlético. Esse calção preto do Corinthians, está tudo com o cara igual. Olha a chance! Olha o gol! E perdeu. Fez o mais difícil o Betão. No cruzamento, a primeira chance foi do Marcos Vinícius e a segunda do Betão. O Betão estava livre, livre, livre na pequena área para fazer o gol. Pegou de canela. Pegou na canela. Se pega no peito do Pela, vai no espaço vazio que só tinha a rede ali. O goleiro já estava caído. Pegou na canela, por isso que o Betão não foi na direção do gol. Olha o Leão se desesperando de ver a forma com que o Betão perdeu o gol. Preocupado, fica pelo lado direito, deixa o lado esquerdo ali para a cobrança do Fagner. Saiu do lance. César partiu, jogou para a área. Toque de cabeça! Gol! É do Corinthians! Renato, número 41, vibra muito aos 17 minutos do segundo tempo. Ensaiadinho tudo ali, o Rafael passou por cima da bola, o César meteu para a área, o Renato subiu, meteu a cabeça. Dois para o Corinthians que vira para cima do Atlético Paranaense. Está aí o Leão. Aquele verão, ser justo nas escolhas. Espera aí que o Atlético vem chegando. Faz o milagre o Marcelo. O Marcos. Aurélio. Olha como ele gira, é muito bom o jogador de primeira, pega de pé direito. A bola bate no chão, grande defesa do Marcelo. Olha só aí, ó. Aí, foi isso aí, ó. O hábito. A culpa disso é do juiz. E agora vai expulsar o Michel, porque deu aquele som. Mas está aí, expulso o Michel. Está expulso o Michel. E aí já pensou, olha só, o jogador, olha, o Corinthians já chegando, posição legal, terceiro gol, perdeu. Perdeu e se desesperou o Renato, que teve a chance. Portanto, entrando o Inha, número 15. Entrando já com o cartão amarelo. A tentativa do Atlético, passamos aí dos 35 minutos. Um gol, um gol. Você vê o Paulo Henrique como brigou ali por uma bola perdida. Aponta o centro de campo Luiz Antônio Silva Santos. meistens. eteu Dragão. ripeuns. APMPLETE PUTULO TECHEPERERa, APOMISTAIR DE REDUCCIA, O MIA POPLETE APOPLETE 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 ANA AOULDE, CIS HIPUPLE APOPLETE A CIDADE NO BRASIL